Olá pessoal! Nesse episódio de Veículos Histórias, conheceremos a origem e o funcionamento da tração nas quatro rodas. Para muitos lugares, um veículo capaz de tracionar com todas as rodas é crucial para poder trafegar com tranquilidade e segurança, sendo perfeito para encarar estradas com superfícies de baixa aderência como barro, neve e areia. O sistema também seria empregado em veículos de alto desempenho, mas com o propósito de melhorar a tração e dirigibilidade. Antes de começarmos a contar sua origem e funcionamento, eu peço para que se inscrevam no canal e ativem o sininho para sempre acompanhar nossos conteúdos. Então, vambora! Quando a indústria automotiva surgia ao final do século XIX, as estradas eram quase todas de chão batido, e somente nas cidades é que existiam pavimentos. Quando chovia ou nevava, o uso dos automóveis se tornava impraticável, já que possuíam rodas finas de madeira e motores com pouca potência e torque. Na agricultura, as máquinas agrícolas também sofriam, já que os modelos da época movidos a vapor eram muito pesados, e dependendo do terreno afundavam e encalhavam. Uma solução para os tratores foi criada pelo inventor inglês Brahma Joseph Diplock, que criou um sistema de tração total apresentado em 1893, sendo capaz de superar obstáculos com facilidade. Mas o problema do alto peso das máquinas persistia, e o sistema de Diplock era incapaz de fazer curvas, mas ainda assim não deixava de ser um bom avanço. O primeiro automóvel conhecido a ter tração total foi um comum veículo criado pela fabricante austro-úngara Lohnerwerk, que contava com a colaboração do jovem engenheiro Ferdinand Porsche. Ele criou em 1898 um sistema de motor elétrico ligado diretamente às rodas dianteiras, sendo capaz de desenvolver até 7 cavalos. No entanto, um construtor de carrocerias e carruagens britânico conhecido por E.W. Hart encomendou um modelo com motores elétricos nas quatro rodas, mas que também pudesse rodar com motor a gasolina, e o produto ficou pronto em 1900, e ficaria conhecido por Semper Vivos, que é considerado o primeiro carro híbrido da história. Como vimos até agora, só protótipos e produtos únicos foram feitos, e nenhum tem o sistema 4x4 como conhecemos. A primeira empresa a se dedicar completamente aos veículos com tração total foi a norte-americana Far Wheel Drive Auto Company, também conhecida somente por sua sigla FWD. A fábrica, fundada em 1909 por Otto Zetschel e William Besserditch, passou a fazer veículos com tração nas quatro rodas, sendo que as rodas dianteiras eram estersantes com sistema de junto universal, e ainda contava com um diferencial central que poderia ser bloqueado. Por conta da complexidade do projeto e alto custo, a empresa se especializou mais em veículos vocacionais como caminhões, e teve grande destaque durante a Primeira Guerra Mundial. Mas a popularização da tração total só veio de fato com a Segunda Guerra Mundial, onde empresas como as norte-americanas Chinken e Marmon Harrington ganharam muito destaque por desenvolver sistemas de tração 4x4 para os mais variados veículos. E o mais famoso deles foi o criado pela Willys Overland, conhecido como Jeep, um modelo compacto e sem capota que era capaz de atravessar os terrenos mais difíceis. A empresa passou a disponibilizar o modelo para o público civil que ficaria conhecido como CJ, e faria um grande sucesso, sendo que muitas empresas passariam a fazer o modelo sob licença. O veículo com tração nas quatro rodas foi vendido em todos os continentes, e no Brasil passaram a ser fabricados a partir dos anos 50, repetindo o sucesso de muitos países, já que por aqui haviam poucas estradas asfaltadas na época. Mas o que faz um veículo 4x4 ser especial no fora de estrada? Um modelo 4x2 significa que das quatro rodas, somente duas delas irão transmitir a potência do motor ao solo. Em terrenos favoráveis como asfalto não há problemas, já que existe boa aderência e o carro andará firmemente. Mas em terrenos de baixa aderência como o barro, a superfície fica mole escorregadia. Dessa forma, a tração não consegue firmar fazendo as rodas patinarem. Um problema é que o diferencial foi projetado para que as rodas girem em velocidades diferentes, e que cada uma receba força de tração independente da outra. E isso é muito importante para a segurança, já que em curvas, uma roda deve girar a uma velocidade diferente da outra para contornar com segurança. Por exemplo, ao virar o carro para a direita, a roda esquerda vai girar mais, já que seu percurso será maior. Então, para compensar essa diferença, seu conjunto de engrenagens são feitas para que cada semieixo rotacione a uma velocidade diferente. Numa situação de baixa aderência como barro, neve ou areia, Quando uma roda perde aderência, a tendência é que a roda que está em superfície firme fique estática, e a que está com pouca aderência gire em falso. Isso também pode ser notado durante arrancadas muito fortes, o famoso borrachão, onde sempre um pneu queima mais do que o outro. Num veículo com tração somente nas rodas dianteiras, até se sai bem num terreno de baixa aderência, desde que não esteja muito carregado. Isso se deve ao peso do motor, que fará o veículo assentar melhor ao solo. Já num modelo com tração traseira sem carga, costuma ser muito fraco em terrenos com pouca aderência, sendo que uma grama molhada já é o suficiente para ele patinar. Mas se estiver carregado, a situação muda. Então, podemos dizer que um veículo com tração dianteira é bom na terra, desde que não esteja muito carregado, e um veículo com tração traseira é bom na terra se estiver carregado. Porém, há situações que ambas trações são incapazes de superar. Mas se houver tração nas quatro rodas, haverá êxito. Quando o veículo puxa com todas as rodas, se alguma perder aderência, a outra irá compensar, já que estará tracionada e o obstáculo será superado com facilidade. Mas para isso correr, precisa haver uma conversa dentre os dois eixos. E para isso é que existe um conjunto de engrenagens conhecido como caixa de transferência. Essa peça é geralmente instalada logo atrás do câmbio. Para o exemplo, vamos usar o layout clássico, cuja tração 4x2 são nas rodas traseiras. Por dentro da caixa, lembra vagamente um câmbio, tendo o eixo primário e o eixo secundário. Quando se usa somente a tração traseira, a transmissão de potência do câmbio passa livremente pela caixa de transferência até o eixo cardan. Ao acionar a tração 4x4, um garfo empurra uma louva de engate para acionar o eixo dianteiro, que é intermediado por uma corrente ou engrenagem. E a transmissão da potência é repassada 50% para cada eixo. Mas existem situações específicas em que se exige mais força na tração para superar um obstáculo. E é aí que se usa a reduzida. Nessa função, outro garfo irá acionar um eixo secundário com as engrenagens que reduzirá a relação das marchas, deixando o conjunto com relações curtas. Na grande maioria dos modelos 4x4 do mercado, só se engata a reduzida com o veículo parado. E se recomenda usar somente em situações que demandam o uso dessa força extra. Num veículo com tração total, a sua tração dianteira pode ser por junto homocinética ou junto universal, sendo que ambos os sistemas permitem ao veículo exerçar as rodas. Mas a tração dianteira ainda possui um importante aparato, o sistema de roda livre. O mecanismo consiste em uma pequena chave seletora que fica localizada ao centro de ambas as rodas dianteiras. Por dentro, há uma engrenagem com estria que se liga ao semi-eixo. E por fora da mesma, há outra estria, onde uma luva se encaixa na mesma. Quando o sistema está desligado, ou seja, em 4x2 do seletor, o semi-eixo estará parado, mas a roda é capaz de girar livremente. Por isso que é chamado de roda livre. A função principal do sistema é poupar o conjunto da tração dianteira quando o mesmo não estiver sendo usado. Isso diminui o peso e o arrasto mecânico do veículo. Quando se seleciona o 4x4, a luva desce e se encaixa na engrenagem estriada. E o semi-eixo passa a girar. Quando se desativa o sistema, uma mola ajuda a subir a luva e a engrenagem estriada e o semi-eixo param de girar. Como vimos anteriormente, a FWD tinha criado um sistema de diferencial central. Mas o que é isso e como funciona? Esse aparato fica localizado dentro da caixa de transferência. No entanto, não são todos os modelos 4x4 que o possuem, sendo mais utilizados em veículos mais sofisticados como a Pajero Full. O diferencial central é constituído de um sistema de embreagem viscosa que lembra um conjunto de engrenagens e um câmbio automático, com engrenagem nelar e planetárias, além de um conjunto de discos que acionam o sistema. O diferencial se ajusta de acordo com a demanda de tração do veículo. E sua função é mandar tração às rodas com menor aderência, sendo recomendado para se usar em situações menos extremas, como no asfalto molhado ou em trilhas leves. A maioria dos veículos que vêm com diferencial central são os SUVs com tração 4x4 permanente ou automóveis com tração integral. O primeiro carro a ver com tração total sem pretensões no fora de estrada foi o inglês Jensen FF, lançado em 1966, sendo que a sigla significa Ferguson Formula, já que o sistema automotivo foi inventado por Harry Jordy Ferguson. O irlandês ficou famoso por inventar o engate de terceiro ponto para tratores, e também foi um dos fundadores da fábrica de veículos agrícolas Ferguson, que nos anos 50 se juntaria com a fabricante canadense Massey Harris, e assim surgindo a famosa empresa Massey Ferguson. O Jensen FF também marcaria história por ser o primeiro carro de rua a ver equipado com freios ABS, e sua tração distribuía 60% da potência para as rodas traseiras e 40% para as rodas dianteiras. O sistema logo seria usado nos ralis e velocidade, e também em competições e autódromo. Atualmente, os sistemas de tração 4x4 para veículos no uso fora de estrada possuem acionamentos eletrônicos de roda livre e tração, o que facilitou a vida dos motoristas. Mas para os adeptos, a prática de trilha prefere deixar todos os sistemas mecânicos, já que a manutenção é mais simples e não ocorre possíveis problemas elétricos, se enfrentar situações como trechos alagados, por exemplo. Muitos praticantes do off-road equipam os veículos com sistema de bloqueio no diferencial. Em algumas situações, o carro pode perder tração mesmo puxando com as quatro rodas, e para solucionar o problema, um interessante sistema foi criado. Consistindo num disco que bloqueia uma das planetárias, sendo acionada por discos e fricção banhados em óleo. E o sistema que os acionam é feito por um mecanismo de engate que pressiona as planetárias junto às engrenagens satélites. Na outra planetária também possui esses discos, e impossibilita que as rodas tracionem livremente. E o diferencial funciona como se estivesse andando em linha reta. O sistema de bloqueio é temporário, e só se recomenda acionar para sair de situações difíceis. É claro que para encarar situações no fora de estrada, pneus com garras apropriadas também são altamente recomendáveis, já que o barro pode se acumular nas garras e deixar o pneu liso, comprometendo sua habilidade de superar obstáculos. Os modelos adequados são projetados para não acumular sedimentos na banda de rodagem. E então pessoal, o que acham dos modelos com tração nas quatro rodas? Já tiveram ou tem algum? Comentem! Eu espero que tenham gostado do vídeo e entendido as explicações. Assim eu peço de sempre para que deem um like e compartilhem com todos os fãs e mecânicas. E também dê uma forcinha para que o vídeo dê uma boa audiência. E eu me despeço com 4x4 no barro. Até logo e fiquem com Deus! Chama na capa, Vitão. Nossa Senhora, velho! Nossa Senhora, velho!